o salve rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo aqui de call of duty warzone 2.0 estamos aqui para começar mais um vídeo de qualidade para vocês no canal por enquanto que não começa só vou pegar refrigerante que já voltei beleza voltei voltei voltando boa o seguinte cara cadê o cara do prédio e eu cantei não o care low e aí agora a gente vai acertar a mão agora a gente vai acertar a mão mais de 400 eu acho só pra você saber o valor da doito para o freio 8,000 pessoas ali assistindo a live a gente só tem 5 curtidas 85 curtidas quem tá assistindo uma livezinha eu tô assistindo aqui cadê o nome dele live de quem? cadê nem sei o nome dele quem é esse cara é o que? é de futebol? não, é o horizonte também vai, marca aí cara agora vamos pra cima vamos lá 100% energia renovada marca o lugar aí pra nós meter o doido mesmo pegada e agora? marca aí cara tá acabando vamos ter que pular vai lá cara tô enchendo o saco de ninguém não, onde? nem marcou vai no barcão ixi, então bora vamos bora o barco tá em cara o barco tá em cara e agora cara tá bom aqui do lado da gente aqui do lado não muito cara nossa, tá tudo lascado hein no contrato contrato que é? então bora no contrato tem que ficar ligado que eles estão perto aí estão mesmo hein fica ligeiro aí tá embaixo o contrato doido tô pegando é baro, tô pegando é tudo vou pegar os tranks aqui ó ajuda galera, ajuda, ajuda, ajuda ajuda, ajuda quem tá fazendo ajuda? é o de azul? é o de azul? é o Link o Link o Link o Link o Link é o que? é o Link o Link o Link o Link é o verde fala a cor que me ajuda mais rápido aí eu só que cor meu Deus o azul ah tá ok pronto vamos lá tá na frente tá atrás tá na onde? tava aqui ó tá lá de fora da casa aqui ó ele até agora não vem não ah vi o cara rodeou aí ó vem cara salva nós aqui gente nossa salva nós mata não seu ruim se fosse homem você não matava não né já é de lei eu ir pro gulache primeiro que todo mundo cala a boca cala a boca ô ô ô ô Enzo Enzo vem aqui cala a boca vem cá Enzo meter a mão toma pedrada aí você vai morrer pra mim toma pedrada aí seu lixo eu ofereço uma vida por outra vida ah eu caí com outro rezo rapaz deixa eu pecar aí vai pra cá vai pra cá eita toma um tiro toma um tiro aqui truta toma um tiro cara tá aqui em cima aí aí olha aí Oi gente eu morri vou tentar te comprar aí só quem quer drone sabe usar drone tem aqui esse aí é bom que tá descarregado eu não tô vendo nada é só você que ver ok ah só eu que vejo localizamos equipamentos valiosos em contêineres inimigos aí gente consegue me comprar eu sei que eu que eu que eu sou ruim né mas eu vou deixar dinheiro aqui ó esse cara aí tá se belezão no banheiro lá pega o dinheiro aqui a grana aqui ó o cachorro belga dinheiro para comprar um colega aqui ó ó cadê o outro seu do gollard cara o outro é bom mesmo em onde azul trio linker tem que você tem que andar junto com nós cara eu morri porque eu fui te salvar você sabe né é que eu caí o pau e você fica andando longe eu vou ter que morrer por você de novo cara aí você saiu não vamos lá aqui vocês e se compraram a gente aqui eu acho não sei se foi eu fui comprado mas você daí ah tá a ver se é louco só por deus quem conhece então dois vou ter essa bomba aí que jogaram aqui embaixo de mim bolsa para blindagem aqui ai tu comprou o eletrônico o paixão a água eita porra não hoje parte aqui ó aí é truta aí truta amizade né amizade 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 tem outro galera cadê vocês caramba fila de uma régua o mano sustão não tranquilo ao cara você mataram o cara aí não tem que me matou a nossa que bala linda gostei dessa bala hein essa bala foi chuchu beleza hein me compra lá por favor mas já dá de comprar acho que chega lá comprar compre ele cara já compra os caras lá compra os caras lá vamos lá comprar os caras também deixa eu pegar dinheiro aqui eu vou sair do gulag o cara tem um trem aqui mano não sei o que que é não o cara tá com o lança a chama aqui fio você é louco cachorro belga comprou os cara lá de uma égua quiser comprar pode comprar aqui não passei não essa merda não compra o cara compra o cara o cara é truta mano o cara tá de buscar tá aqui no carro de compra aqui ó é tá no carro de compra vem cá que eu vou meter o ser maluco pode vir chega aí fusão não vem cá vem cá vem cá que você vai ver fruta louco vem cá vai ver se é tudo isso mesmo aí vai não cara tá brincando para o menino lá entendi para comprar o menino problema é chegar lá né que os caras tá marcando escadas tudo fominha Nossa eu dei uma bala linda ali no cara velho meu deus cadê o cara tá falando comigo ele tá com medo valeu galera morreu pra ele matar dentro e essa que eu quero que merda cara não dá de pegar essa arma aqui não é uma rua bugou bugou quando você não pega não era só pular só pular só pular 12 aqui eu vou só pegar todo mundo com ela em o esquadrão inimigo vem truta deixa o cara vir não vai saber pegar ele deixa ele para nada para ele não eu tô com trem aqui que eu não sei o que quer gente é ataque aéreo de precisão e aí se você joga no nome dos inimigos ele comigo então cadê o outro de azul cara velho você anda demais velho vem fazendo fazer a missão fazer a missão fazer a missão mas chama nós então cara deixa nós para trás cara que isso ainda tem gente da sua equipe da zona segura vem para cá cara tá los tá fora da zona e aí cara todos os conteúdos contratos concluídos e aí vindo para pegar essa merda eu tô conseguindo aqui não pegou colete nada não é tá colete agora peguei tá meio ruim pegar você viu essa droga dá uma bugada do caramba e é eu tenho umas caixas de arma aqui de bala que agora que eu vi vai recarregar e aí eu vou lá para a zona bora tu bora rapaz bora uma rapaziada de novo em fazer bonito fazer bonito lindo demais eu tô com a caixa de munição aqui não tô seguindo se eu pegou arma lá atrás é munição lá atrás pô lá não nós tava tinha bastante eu peguei lá peguei valeu não não tô eu tô com a a caixa de munição aqui mas não tô conseguindo um opa galera cara que ele foi aqui da onde vai meu jogo meu jogo boa meu jogo o jogo que é o de paraquedas lá na frente né o negócio como você tá paradão aqui cara bugou mesmo pois é eu não mexo eu não mexo aqui jogo lixo cara que jogo lixo tá onde o cara chegou veio não dá para matar não aqui ó por aqui assim que ele caiu lá em cima lá lá em cima e vai ficar cadendo tem dois tô vendo um iluminação essa área tá perigosa o cara não campeio com vocês que que você não tem um e aí 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 eu jogo Google velho que aí né mas Vante inimigo? Esse cara tá com o Vante, bando de safado. Isso aí que tá dentro da casa, né? Ó, vem ataque, vem ataque. Corre fora, corre fora, corre fora. Tenda cá, tenda cá. Ei, eu tô com aquele Vante, cara. Nossa. O inimigo perdeu seu rastro, tá seguro. Tô com aquele Vante, se eu conseguir marcar eles. É só você mirar pra eles. Acabou já o ataque de Vante? Fala pra mim, acabou. É melhor procurar outro lugar pra gente ir, senão a gente vai ficar preso aqui. Eita. Tenta me levantar pra ver se eu vou. É você que tá bugado que caiu, como é? Foi, foi, foi. Tenta ver se eu levanto. Tô tentando aqui. Tô contigo. Eu vou dar conta pra vocês aqui, vou tentar ir pro outro lado aqui, pra ver se eu consigo. Nem corte. Valeu, peraí. Nada aí, desbugou? Não, nada. Vocês vão ter que ir embora, vocês vão ter que ir embora e vir comprar lá na frente. Então bora, então bora mais nada aqui, rapazes, porque eu tô já com medo, tô cagando aqui já, ó. Já até melei aqui, cara. Aqui ó, pega meu dinheiro, pega meu dinheiro, pega meu dinheiro. Por que você consegue andar, cara? Caramba, armamento seguindo pra ir. Não tô conseguindo, não tô conseguindo. Tomou tiro na perna, não tivesse travado, né? Então tá, cara. Essa eu tô bugada, aqui bugou. Aqui, 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 ó. Já que você não quer ir embora, eu também vou te descer. Derrubei um, derrubei um. Só falta finalizar, falta finalizar. Me levanta lá em cima. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Cara, não tô conseguindo o cara, o cara não cai. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Cuidado. Não, pega ali primeiro, pega ali primeiro. Cadê ele, cadê ele, cara? Tá aí fora, tá aí fora. Anti-inimigo ativo. Vai pra zona segura. Tem inimigo na área. Inimigo aqui. Ele tá descendo, calma aí. Ó, só ir embora, que dá pra comprar mais dois na loja. É, pega o dinheiro da gente aí. Olha, viu? Ah, não, cara. Ah, não, cara, mata não. Puta que pariu. Mata o cara aqui, truta. É porque ele... Ah, pecado. Eu tava mais boa, mas... Boa, boa. Agora não é que eu pego de vingado, não é que eu pego de vingado. Meu Deus, velho, que arma ruim, cara. Meu Deus, como que pode? Não, isso não é certo, não. Isso aí é, tá conspirando, contra o meu favor, esse jogo só pode. Se for por lá, vai pegar o gás. Eu tenho que por aí mesmo. Que isso, cara, mas vocês vão aí que... Eita, pô, se o gás vai pegar. Eu vou pegar a bala, cara. Não foi culpa minha, não. Cara, tem um carrinho bem aqui, ó. Tem um carrinho bem aqui, ó. Você consegue chegar. Tem outro bem aqui, ó. Não, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora, assinamos... Chega aí que você pula. Dá tempo. Pô, velho, porque o meu jogo tinha que bugar logo ali, cara. Você viu, cara? Você viu, né? Eu te salvei de novo. Ô, trio, leaker, eu vou te adicionar aqui, cara. Depois você joga de novo aí, se você quiser. Vai querer? Beleza. Boa, boa. Aí, o cara aí, mano. Ó, mete o colete. Mete o colete. Ué, eu já sou seu amigo, cara. Também enviei pra ele aí, solicitação aí. É o bando. É o bandoleiro, né? É o bandoleiro. É o bando... Mete o colete agora. Se não, alguém vai dar tiro aí, tu vai... É, mesmo, é, mesmo. Mete o colete, não tu cai. Ó, nessa loja aí tem, cara. Você vai ter que ir pra lá. De lá vai ter cara também. É, o negócio é... É, já tem, ó. O cara mandando ataque aqui, ó. Você não precisa ficar nervoso, mas sabe que você vai dar o seu máximo. Aí o cara aí na frente, na frente. Tem um cara atrás de você, ó. Tem um cara atrás de você, ó. Entra pra casa, entra pra casa. Ele tá por trás, é isso. Travendo suas costas. E aí tem a granada nele. Te marcaram, te marcaram, eles te marcaram, eles te marcaram. Carrega o tarma, carrega o tarma. É, e mete o colete, viu? Mete o colete. Se você der tiro, tu cai. É, já mete o colete. Fica só ouvindo. Pega o dinheiro e tenta ver o que é que faz. É isso, cara. Sai daí. Oh, rapaz. Esse é o cara do malote, hein? Pega o carro. Será que não vira, não, né? Nossa, aí tem cara... Ele vai ter que ir lá, acho que fecha. Ele tem que ir lá, acho que fecha. Já não, onde? Nossa! Reviver, gente. Ah, tá aqui, ó. Nossa senhora. Tá bugando só a poxa. Parkour. Tá bugando. Ai, 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 ai. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Vai, vaza, 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 vaza. O cara, o senhor de paraquedas, tá em cima aí. Onde está a compra é aqui. Poxa, ele foi no lugar mais longe, cara. Aí vai ter gente, não tem como. o único lugar que ele tem para comprar só ali pô não mas é isso aí mesmo mas aí o problema ele chega lá ele vai levantar não você tá no ataque você tem que mandar um ataque lá assim chega mais perto né mandou ataque e depois tenta comprar ele vai não tá longe vai fechar ele não vai lá não não vai dar tempo não é dá para você aproximar baixo tá ligado mandou ataque se a gente ver perto se o que é que ele tem um trem verde no meu nome que que é aquilo gente aqui no meu nome verde lá ó de paraquedinha que que aquilo é que eu quero que eu vou cair de paraquedas o que é o lugar se aproxima zona segura real o cara tá no limite eu vou comprar o que querendo meu nome lá gente tá vendo lá no meu nome tem um negocinho de paraquedas que é sempre botou para reviver pediu para todo mundo vai reviver reviver me vai tá aí vou embora rapaz vou embora vou embora maluco vou embora rapaz vou lá de fechada contou mesmo tá de sacanagem tem um cara aí ó tem um cara bem aqui ó e aqui ó bem aqui ó e aí na sua frente boa eu só cara nas alturas eu sou bem só a vida aí tem outro aí cara tem outro aí tá na onde tenta marcar manda um ataque você tem um ataque aí eu manda um ataque você tá com ataque aí ó eu é você que tá eu consigo com cara que levantou agora não foi eu não eu não sei se foi o meu nome é oito eles vão correr para o outro lado gente vou pegar esse cara na porrada aí cara eu vou descer para não é melhor avançar lá lá vamos embora gente fora daqui carro não né E aí se bom não é vazado o carro nem lenhado um e faltam 25 fiquem ligado aí é o amarelo tá quer dizer tem que botar o colete e aí tá atrás de vocês aí tem uma esquina de vocês aí ó aí pegou eu delícia o e não é fora do que eu tô cara tô tô com o carro lá embaixo já tem um bocado também é isso aí é foi boa foi boa foi boa isso aí rapaz é isso aí que é jogo de qualidade aí que mandou convite aí você vai sentar lá quem que eu achei o rapaziada é isso aí loucura 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 vamos ver se o cara vai pegar aí vamos ver se vai entrar aí né é isso aí rapaziada vamos finalizar mais um videozinho de qualidade aqui no canal moro rapaziada perto próximo vídeo aí e trota nós E aí